Estamos aqui, arrumando uma toquinha para o verão Bobo, né? Troca de cor nada Só sem cores Fiz aqui na frente Debaixo assim Lateral Aqui dentro do painel Acabar de terminar tudo vai ficar top Ali atrás, ali Insólida Pisca Muda de cor Essa cor ficou top Da cor dela Copa do Mundo chegando aí Brasil, Goiânia, ligueira A luzinha verde Seu leira, ligueira Tchau, tchau Obrigado.